A questão do futebol pernambucano A questão do futebol pernambucano Às vezes eu até fico Meio chateado por falar Porque às vezes eu fico repetindo as coisas Porque também as coisas se repetem O cara A gente está até hoje discutindo Que o trabalho do campeonato pernambucano não é bacana Aí daqui a pouco a gente discute a questão de ingresso Porque não tem ingresso para vender Aí depois discute a capacidade do estádio E o estádio não tem condições de eu suportar um jogo grande Tudo essas coisas que eu estou citando aqui São coisas que eu me lembro quando eu era garoto Nos anos 80 lá Quando eu comecei a acompanhar futebol E começava a não entender Por que um estádio de futebol Eu me lembro da Ilha do Retiro Cabe 55 mil pessoas Eu sou da época que o Arruda Cabia quase 100 E hoje ela não cabe nem metade disso E os problemas são os mesmos Está entendendo? Assim No interior Um time Por exemplo O campo do Flamengo e do Arco Verde Foi um motivo de polêmica E não tinha condições de jogo O Santa Cruz e o campo do Arruda É vetado Mas o campo do Flamengo e do Arco Verde foi liberado Essas coisas que se repetem nos anos Que eu me deixo um pouco intrigado E me perguntaram Caramba, a gente não vai evoluir não A gente teve a era das arenas Que chegaram por causa da Copa do Mundo E o cara E a gente constrói um estádio como a Arena Pernambuco E o Náutico se vê forçado a deixar a arena Para voltar para os aflitos Um estádio que ganhou uma roupagem nova Mas era um estádio que tem suas limitações Não foi ampliado Não foi modernizado Teve uma repaginada Mobilidade Mobilidade também Teve uma repaginada dos aflitos Mas não foi um estádio que modernizou Ah, vamos lá Vamos construir um estádio agora com Refrigeração Ou Sei lá Não teve nenhum tipo de mudança Até porque o estádio dos aflitos Aqui nos aflitos da minha casa, inclusive Não tem condições de fazer uma mudança Tão estrutural assim Como eu estou falando Então assim Chega a ser até Chega a ser até Paradoxal Assim Inacreditável Você ver um estádio como a Arena E o clube do Náutico Se vê forçado E realmente Eu não estou aqui dizendo que o Náutico fez errado Acho que foi a questão que tem que acontecer O Náutico voltar Estou falando da situação como um todo E você ver um clube abrir mão de um estádio daquele Por conta de falta de logística Para vir voltar ao estádio da frente Que é dele Porque ele também Quando ele foi para a Arena Aconteceu a bizarrice De ser abandonado O seu O seu patrimônio Os aflitos Tendo jogo ou não É seu patrimônio É como você comprar um carro Ou se não Aliás Comprar um apartamento Que é um patrimônio E você Ah, vou me mudar E mesmo que Ou você vende Se livre desse apartamento Ou você não vende E a Luga cuida dele O que aconteceu com o Náutico Foi deixar para lá Tudo foi muito louco O certo é que aí o Náutico está de volta Dos aflitos Está jogando no seu estádio E a Arena está para lá Tentando ver como é que faz Para sobreviver O que acontece com o Náutico está de volta